e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite sejam todos bem-vindos ao canal o céu limite hoje vídeo aqui da usdtms pessoal aquela plataforma que não dá 200 usdt no cadastro vou fazer aqui a segunda conta agora a gente fazer um composto para a gente se cadastrar nela e colocamos o código do país aqui o telefone o password a senha de segurança que é aquela nossa senha de saque o whatsapp o telegram opcional aqui vamos clicar em sign up cadastro ganhou aqueles 200 dólares simbólico só serve para o rendimento aqui o grupo do telegram e do whatsapp aqui embaixo a gente tem o pdf e o download do aplicativo certo então vamos aqui a primeira coisa os planos aqui recarregando de 5 a 5 mil é 3 por cento né podendo chegar até 6 por cento o máximo próximo aqui da plataforma e aqui ó e os níveis de referência o primeiro 10 por cento né o seu level de um pouquinho de de investimento o segundo level 10 e 5 indo até 10 5 e 2 por cento os três níveis de referência vamos ativar minha conta aqui essa continha secundária vamos clicar aqui na recarga copiar o link copiar aqui a carteira filar a minha carteira de usdt tenho aqui 14 doletinha vou mandar para lá 10 dólares se ativar aquela conta certinho vou clicar em enviar transação enviada agora a gente vai aguardar aí de 5 a 10 minutos né e vou clicar na recarga completa prontinho depósito de 10 usdt recarregado com sucesso e agora eu tenho 210 dólares para a gente fazer a retirada aqui a gente vem aqui ó e aí e nós temos que vir aqui receber o nosso interesse na nossa conta né nosso rendimento e aqui ó a 30 vamos confirmar o montante vai ser passada aqui para saque né e nós voltamos lá aí o intellectual novamente aqui a gente vai colocar nossa carteira de usdt e adicionar um sdp nessa carteira que eu não tem e t partiu normalmente é o mesmo de TRX, mas ali só não estava ativado, cola a carteira aqui e vamos clicar em transferir, transferência com sucesso, as plataformas de USDT demoram um pouquinho, demora mais ou menos de 10 a 20 minutos, porém é retirada até 24 horas, então vou pausar aqui o vídeo galera, assim que eu receber a amostra aqui para vocês, retornando aqui com o vídeo pessoal, recebi o pagamento aqui certinho, 30 centavos de USDT, vamos continuar aqui, aqui a parte de retirada, aqui a parte dos nossos rendimentos, a parte do time, nível 1, 2 e 3, parte de lista dos rendimentos, tudo que acontece na nossa conta fica aqui, aqui, notificações, onde a gente compartilha o nosso link, o FAQ, as regras e o deslogar da conta, aqui nesse menu nós temos a parte de trading, que é onde a gente recebe o rendimento diário, aqui em exchange, aqui em exchange, onde a gente faz a troca do nosso saldo, compartilhar nosso link, e o menu principal, com todos os, com todos os menus do site, a parte do VIP nível, aqui a gente, ver os rendimentos, a recarga, retirada, os rendimentos, o time, a lista de tudo que acontece na nossa conta, notificações, compartilhar, FAQ, regras e deslogar, galera, então mais um vídeo aí da USDT, mais uma prova de pagamento, fiz essa outra conta, agora para a gente alavancar o nosso rendimento aqui na plataforma, tá certo? Então mais um vídeo aí para o canal, o USDTMS pagando certinho para a gente, galera, aquele forte abraço pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.